Passo todo dia ao cair da tarde Em frente a casa onde está morando E fico a olhar com desejo louco Toda a sua roupa no varão secando Vejo a camisola que usou a noite E as outras peças que exagero sim Porque tanta roupa se era suficiente Pra aquecer seu corpo Só os braços meus Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo lindo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Quando está dormindo Eu tenho inveja do sol que lhe beija Da água que a sua roupa lavou Da espuma branquinha que levou embora Todo seu perfume que nela deixou E lá do varal toda a sua roupa Provoca desejo que até me arrepia Porque imagino seu corpo sem elas E eu sentindo sua pele macia Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo lindo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Durante a noite Quando está dormindo Eu queria ser uma das peças Eu queria ser uma das peças Eu queria ser uma das peças É madrugada É madrugada dormir não consigo Meu amor foi embora Me falta carinho É mais uma noite rolando na cama Sentindo o drama de um homem sozinho A minha pobreza é culpada de tudo Até fiquei mudo ao vê-la partir Um carro de luxo ao lado de um nobre Por eu ser tão pobre não pude impedir Pai amor Por este mundo sem fim Pai amor Lembrando um pouquinho de mim Pai amor Que saudade estou chorando Se um dia deixar de ser nobre Na vida de pobre Estarei te esperando Pai amor Pai amor Lembrando um pouquinho de mim Lembrando um pouquinho de mim Pai amor De saudade estou chorando De saudade estou chorando Pai amor Se um dia deixar de ser nobre Na vida de pobre Estarei te esperando Estarei te esperando Trabalhar Trabalhar pra vigarista É dose pra jacaré Tô atrás ao pagamento O cara tá no pé Assim fez o meu patrão Sempre agindo de má fé Me deixou falando à toa Numa tremenda maré Matando um cachorro Matando um cachorro a grito E andando de macharé Ele muda de endereço Dá calote na empregada Vendo mundos e fundos Tem fortuna acumulada Ele só come filé E eu farinha molhada Banquete na casa dele Amanhece a churrascada Na minha soca de rato Bagunça até madrugada Trabalhar pra vigarista É dose pra jacaré Ou atrás ao pagamento Ou o cara tá no pé As portas da confiança Estão fechando ao seu redor Mesmo assim ele tem luxo Mordomia da maior O patrão é nota grande Eu sou o troco menor Quem sabe viver no mundo Tome pegue do melhor Proxa não aprende mesmo Tem que viver na pior Trabalhar pra vigarista É dose pra jacaré Ou atrás ao pagamento O cara tá no pé O cara tá no pé Minha gente não repare O meu cantar magoado O meu peito apaixonado Que tristeza está gemendo A minha dor é tão grande Que no peito já não cabe É somente Deus quem sabe O quanto eu estou sofrendo Não chore minha viola Não chore minha viola não Não chore minha viola não Mas eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Sinto o coração ferido Sinto o coração ferido De aumentar minha dor Ao pensar que meu amor Já marcou seu casamento Vai se casar brevemente E vai levar nova vida Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Vou levar meu sofrimento Não chore minha viola não Fácil chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Vou embora para o lado Que a lua se esconde Não posso ficar aonde Minha amada vai viver Dos braços que ela está Sei que ela não escapa Eu vou para o fim do mapa Pra chorar sem ela ver Não chore minha viola não Mas eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Desde o dia que você foi embora Sofro muito e não sei o que faço A saudade roendo o meu peito Corta mais que uma faca de aço Seu adeus foi igual uma bomba Que estourou e me fez em pedaços Sem destino e sem rumo na vida Sem você querida estou num bagaço Com mentiras e falsos carinhos Esperou eu cair nos seus braços E depois que lhe dei tanto amor Procurou me fazer de palhaço Esqueceu todas suas promessas E sorriu do meu triste fracasso Hoje aqui estou lutando sozinho Sem ter seus carinhos Estou num bagaço Como ave que foge do ninho E voando se perde no espaço Os meus lábios perderam sorriso Coração já perdeu o compasso Fiquei preso no nosso passado Como boi amarrado no laço Quantas noites perdidas sem sono No triste abandono estou num bagaço Você era uma sombra onde eu ia Repousar o meu grande cansaço O meu sol que se foi pra bem longe Meia traça só deixou o mormaço Já que eu não consigo esquecer Meu amor vou seguir os seus passos Volte logo meu bem por favor Sem ter seu amor Estou num bagaço A boiada já foi boa Hoje o carreiro me bateu O carreiro virou voo E o ferrão agora é meu O carreiro foi maldoso Não devia ser cristão Não sabia que a dor Não escolhe coração Não escolhe coração Hoje ele está na canga Eu estou na direção Pra mostrar o quanto dói A fincada do ferrão A boiada já foi boa O carreiro me bateu O carreiro O carreiro O carreiro virou voo O ferrão O carreiro virou voo O carreiro virou voo E o mundo teu E o mundo teu E o mundo teu É no banho de guiné É no banho de arruda É o povo se vencendo É o povo pedindo ajuda Tem gente matando gente Nosso mundo está cruel Tem pobre que já não pode Mais pagar o aluguel Nossa terra Nossa terra está virando Nossa terra está virando Uma torre de babel É melhor pedir ajuda Para o homem lá do céu É no banho de guiné É no banho de arruda É o povo se vencendo É o povo pedindo ajuda Não existe mais amor E nem amizade pura Está acabando o namoro Hoje tudo é nas escuras Quando sai um casamento Casamento pouco dura O casal logo separa E deixa o filho na amargura É no banho de guiné É no banho de arruda É o povo se vencendo É o povo pedindo ajuda Eu queria mais fartura Num país que é tão imenso Os filhos choram de fome E a mãe não tem nem lenço Se não posso escrever Se não posso escrever Tudo aquilo que eu penso O negócio é me limpar É na fumaça do incenso É no banho de guiné É no banho de arruda É o povo se vencendo É o povo pedindo ajuda É no banho de guiné É no banho de arruda É o povo se vencendo É o povo se vencendo É no banho de Guiné, é no banho de Arruda. Você que saiu do cérebro, destruiu o meu império, não soube me amar. Encheu de coragem, fez tanta bobagem pra me machucar. Eu propôs o desquite, depois o divórcio, fizemos negócio. Por sua vontade, porque quero agora saber o que faço. Igual uma sombra, seguindo meus passos, tentando impedir minha felicidade. Toda maldade do mundo, você deseja pra mim. Sinto a cada segundo, se aproximando o meu fim. Foi triste vida, porque judiar tanto assim. E propôs o desquite, depois o divórcio, fizemos negócio. Por sua vontade, porque quero agora saber o que faço. Igual uma sombra, seguindo meus passos, tentando impedir minha felicidade. Segunda maldade do mundo, você deseja pra mim. Sinto a cada segundo, se aproximando o meu fim. Foi triste vida, porque judiar tanto assim. Segunda maldade do mundo, você deseja pra mim. Segunda maldade do mundo, você deseja pra mim. Segunda maldade do mundo, você deseja pra mim. Soledão chegou e me apertou, eu não suportei. Com muita saudade bati em tua porta, eu não me chamei. Por tudo que vi eu compreendi Que tarde cheguei Para meu fracasso em outros braços Te encontrei Fiquei arrasado, também magoado Por meu coração Naquela noite Me fez companhia A desilusão Suspiro doido Quase me matou Quando eu voltei Por você, mulher Só Deus é quem sabe O quanto chorei Oh, paixão da minha vida Jamais vou te esquecer Por tudo neste mundo eu juro Que o meu futuro é morrer por você Fiquei arrasado, também magoado O meu coração Naquela noite Me fez companhia A desilusão Suspiro doido Quase me matou Quando eu voltei Por você, mulher Por você, mulher Só Deus é quem sabe O quanto chorei Oh, paixão da minha vida Jamais vou te esquecer Por tudo neste mundo eu juro Que o meu futuro é morrer por você No trilho de areia Do chão Do chão estradeiro Eu fiz um leteiro Com amor e fé Fiz um coração No chão Desenhado E deixei gravado Maria e José Depois veio o vento E a chuva caindo De areia De areia Cobrindo a minha ilusão Perdi meu romance Meu sonho Tão belo E vi meu castelo De seito no chão Mas não me julgo Homem recito Por não ter perdido A força da fé Apesar do vento Que forte rodeia Eu leio na areia Maria e José Depois veio o sol Raiou o novo dia A minha Maria A minha Maria Passou por ali Para aumentar Minha grande mágoa Nas poças de água Seus rastros perdi Ao ver tudo isso Eu tive a certeza Que até a natureza Chorou minha dor O trilho de areia Foi passarela Rainha Era ela Meu último amor Mas não me julgo Homem vencido Por não ter perdido A força da fé Apesar do vento Que forte rodeia Eu leio na areia Maria e José Era inverno e chovia E nesse tempo E nesse tempo Nascia Um caboclo Bravo e forte De situação oprimida Ele assim varou a vida Lamentando a triste sorte Era moça idealista Sem ser porém ativista Nem tão pouco agitador Por uma coisa Sofria Era ver o boia fria Nas garras Do explorador Em tua canção de guerra Por amor a sua terra Lutou sem arma e trincheira E disse seu coroné Eu não colho seu café Sem registro na carteira Oi Brasil O seu povo é diferente Oi Brasileiro Sangue bravo, sangue quente O coronel assustado Compreendeu que estava errado E empregá-lo sem contrato Deu a ele a vitória Pois nos anais da história Há o registro do fato Mando chamar o matuto Traço forte do chão bruto Que julgou ser vagabundo E disse sem mais contenda Você na minha fazenda É o melhor homem do mundo Não teve quem não gostasse Daquela luta de classe Sem armas de arsenal E neste contexto eu vejo Que um caboclo sertanejo É uma glória nacional Oi Brasil O seu povo é diferente Oi Brasileiro Sangue bravo, sangue quente Tentaram derrubar a nossa casa Mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa Que eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico Mas para nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida Tem também muitos pingos de suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar Porque um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo Podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo Não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga A segurança que a nossa casa tem Peço licença minha proteção Pois agora eu revelo como é Essa minha grande fortaleza Que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto o bom Jesus de Nazaré Não tem dan peço Se aconteceu com o irmão Gostei Já Tchau Lá no outro canto Lá no outro canto Tchau 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 E aí